Música Olá, boa tarde. Eu sou Roberto Camargo e nós estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Mais 97 milhões de reais para vacina contra a dengue. Acordo foi assinado hoje entre o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, e a Fundação Butantan. Ao vivo, o repórter Paulo La Sálvia tem mais informações para a gente. Olá, Paulo, boa tarde. Olá, Roberto, boa tarde. Estes recursos não são reembolsáveis. Fazem parte de uma estratégia do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social de financiar projetos ligados ao desenvolvimento tecnológico, à pesquisa científica e à inovação. Vão ser utilizados pelo Instituto Butantan, que está ligado ao governo do estado de São Paulo para apoiar um projeto que vem sendo desenvolvido pelo Instituto desde o começo do ano passado e que consiste na criação de uma vacina contra a dengue e na finalização de uma fábrica que vai produzir o medicamento. Paralelamente à fábrica, estudos clínicos com este medicamento já vêm sendo desenvolvidos no país e envolvem 17 mil pessoas em 14 centros de pesquisa espalhados pelas cinco regiões do país. Ao todo, o projeto que envolve a vacina e a fábrica tem um custo estimado em mais de 305 milhões de reais. A Organização Mundial de Saúde considera a dengue uma doença endêmica, isso porque ela existe em mais de 100 países. No Brasil, de janeiro a setembro do ano passado, foi registrado mais de 1 milhão e 400 mil casos da doença, com 563 mortes confirmadas. E é agora, no verão, por conta da chuva e do calor, que os casos de dengue aumentam com a proliferação do Aedes aegypti. Então, Roberto, é sempre bom lembrar que não é interessante manter em casa água parada, porque a água parada atrai o mosquito Aedes aegypti e é um local onde ele pode proliferar e daí transmitir a dengue para as pessoas. Então, sempre muita atenção em casa. Não é isso mesmo, Roberto? Está certíssimo, Paulo. É isso mesmo. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui para a gente. E olha, nesta época de férias escolares, é bom ficar atento às orientações sobre viagens com crianças e adolescentes. Tudo tem que estar certo com a documentação para não estragar a viagem. A autorização só é necessária para a criança, ou seja, aquela de 0 a 11 anos de idade, desde que não esteja acompanhada de um dos pais, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. No caso de adolescente, ou seja, aquele maior de 12 anos de idade, não existe autorização para viajar dentro do território nacional. Basta estar aportando a sua carteira de identidade. Nas viagens internacionais, essa regra já muda. Então, é necessária autorização tanto para criança quanto adolescente, ou seja, de 0 até 17 anos. Se essa criança ou adolescente for viajar na companhia de apenas um dos pais ao exterior, o outro deverá conceder a autorização. Se for na companhia de avós, tios, vizinhos, empresa de viagem, ambos os pais terão que autorizar essa viagem. Para requerer a autorização de viagem nacional para criança, um dos pais deverá comparecer à vara da infância, portando seu documento pessoal e o documento da criança, certidão de nascimento, e se já tiver a identidade, traga a identidade também. No caso de viagem internacional, nós temos duas modalidades de autorização. Uma que poderá ser feita perante a vara da infância e da juventude, e outra que poderá ser feita no cartório, nos moldes da resolução 131 do CNJ. No caso de comparecimento perante a vara da infância, ambos os pais, ou apenas um deles, se for na companhia do outro, deverá comparecer portando seu documento pessoal e o documento da criança ou do adolescente. No caso da emissão nos modelos da resolução 131 do CNJ, basta o preenchimento de formulário próprio e o reconhecimento de firma no cartório. Diante disso, já está autorizada a viagem. Outro caso é um dos pais que detém a guarda daquela criança ou adolescente. Será necessário que o outro pai autorize a viagem, principalmente a viagem ao exterior. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres manifestou repúdio ao crime que chocou Campinas, no interior de São Paulo, no último fim de semana. A polícia investiga o caso. O trabalho é para descobrir onde o autor da chacina conseguiu a arma usada para matar 12 pessoas da mesma família e depois cometer suicídio. Entre as vítimas estão o filho dele, de 8 anos, e a ex-mulher. O crime foi na noite de 31 de dezembro, durante uma festa em que Isamara Filiê, ex-mulher de Sidney Araújo, autor da chacina, comemorava a passagem de ano com amigos, parentes e o filho de 8 anos. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Ministério da Justiça e Cidadania, divulgou nota de repúdio, em que afirma que o crime foi motivado pelo machismo e pela misoginia. Segundo a Secretaria, o feminicídio é a expressão maior de ódio contra as mulheres. Na nota, a Secretaria ainda afirma que tragédias como essa, infelizmente, são constantes no país. Segundo os dados do Atlas da Violência 2016, 13 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil, o que coloca o país no quarto lugar do ranking de violência contra a mulher. O motivo principal desses assassinatos é a cultura do machismo. Diante deste quadro, o Estado não pode e não se omite em enfrentar todas as formas de violência contra a mulher por meio de sua política nacional e por meio de sua avançada legislação, que conta como exemplo mais efetivo com as leis Maria da Penha e do feminicídio. A Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres irá reforçar as campanhas de conscientização e educação pela igualdade entre mulheres e homens. De São Paulo, José Luiz Filho. Nós ficamos por aqui e voltamos às 5 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL Legenda por Sônia Ruberti